Olá, no oferecimento da Karine Lensa Confecções e RGA Engenharia está no ar mais um Momento Esportivo com as seguintes manchetes Montes Claros joga bem, mas fica em segundo lugar na primeira Copa das Campeãs de Futset realizado em Conselheiro Lafayette Atlético Mineiro no sufoco, vence a URT está pela décima vez seguida na final do Mineiro de Futebol América usa o regulamento, venceu na primeira, segurou o empate e elimina o Cruzeiro está na final contra o Atlético nós convidamos o atleticano Ilson Mack, que foi ex-jogador do Ateneu craque disputou o Mineiro e Falcão, ex-jogador do América, torcedor do América para a gente bater um papo e falar dessa grande final Essas e outras notícias, agora no nosso Momento Esportivo Música 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 Montes Claros realmente é um celeiro de craques As meninas da cidade disputaram no último final de semana a primeira Copa das Campeãs de Futebol 7 realizado em Conselheiro Lafayette Montes Claros tinha vencido três partidas consecutivas Foi para a final, estava vencendo o jogo, empatou e depois perdeu Perdeu para a Universidade Gaúcha e ficou com o segundo lugar Muita gente não acreditava, teve artilheira e destaque da competição Está aí as garotas, Dayane, Clara Aquino e Virginia Ribeiro Que também são jogadoras de vôlei, futebol Foi um sucesso, parabéns para as garotas A gente costuma não valorizar muito o segundo lugar Mas é nacional, segundo lugar nacional da primeira Copa das Campeãs Parabéns para as garotas Para o Marcio Cardoso e a galera toda que esteve lá em Conselheiro Lafayette Estão chegando de viagem ainda, por isso que elas não estão aqui no programa O Atlético Mineiro venceu o RIT no sábado por 2x0 E garantiu mais uma vez vaga na final do Campeonato Mineiro O América empatou com o Cruzeiro, jogaço 0x0, havia vencido a primeira por 2x0 e garantiu vaga E com isso o técnico David foi dispensado do comando técnico do Cruzeiro Nós convidamos o professor Falcão Professor de Educação Física, ex-jogador do América Ex-diretor do SESI Minas E o Zomar, que foi jogador do Ateneo Disputou o Campeonato Mineiro, enfrentou o Atlético, Cruzeiro e vários times Para a gente bater um papo e falar Quem vence esse campeonato? O América ou o Atlético? Em 2012 deu o Atlético E o Zomar, seja bem-vindo ao nosso momento esportivo Obrigado, Rubem Um abraço para o amigo americano E o Atlético mais uma vez Mantendo a escrita há 10 anos que a gente está chegando para mais uma final E esperamos repetir 2012 Quando o América chegou na final junto com a gente E deu galo Felizmente o pessoal do Cruzeiro Meus amigos Desculpa expressar, mareada Ficaram na fila Vamos esperar de novo Tem time bom, mas não tem treinador Igual o time do Atlético Eu sou reticente E espero que o Atlético mantenha a escrita E leve esse título mais uma vez Falcão, vai quebrar o reinado do Atlético agora? Treme quando vê o América? O América tem surpreendido nesse campeonato mineiro E de acordo com o otimismo aqui do nosso companheiro atleticano O Atlético é o favorito Você acha que é? É, isso para nós é até bom Porque o Cruzeiro entrou como favorito E o América despachou o Cruzeiro aí nesses dois finais de semana Vai fazer a mesma coisa com o Atlético? Eu acredito que vai fazer a mesma coisa E é a oportunidade do América estar aí Relembrando depois de 12 anos Uma conquista do campeonato mineiro É um título que o Givanildo não tem Que está procurando conquistar E eu acredito que chegou a hora do América E o Atlético vai dar uma de Robin Hood aí Nada, o Atlético vai dar de Robin Hood não É o seguinte, o Atlético primeiro Primeiro jogo O Atlético ainda teve um atenuante O Atlético joga por dois resultados iguais O primeiro jogo O Atlético também jogava Pois é, mas o primeiro jogo é no nosso quintal E no segundo jogo é no salão de festas Então, esperamos fazer de novo E os três últimos títulos que nós disputamos dentro do Mineirão Que eles falam que é a toca 3 Eu não lembro de toca 3 não Eu lembro de galo 4 Que nós ganhamos lá dentro Em seis jogos valendo título Nós ganhamos quatro campeonatos lá dentro Falcão, como é que é essa história? O torcedor do Atlético fala que o Cruzeiro Que o América é time que faz festa para o Atlético Ganha do Cruzeiro e chega para o Atlético e perde Por quê? Como é que se explica isso? É, tomara que continue pensando dessa forma Porque existe uma tradição aí realmente Do América não ter sucesso contra o Atlético Mas eu acredito que isso passa E clássico é clássico Então eu acredito que chegou a hora do América O América teve um mau início de campeonato Conseguiu se recuperar Chegou a ficar em sétimo Chegou Mas a equipe está certinha Está bem montada Está jogando com regulamento Apesar do Atlético ter a vantagem de dois resultados iguais Eu acredito que isso numa final não possa ser um fator Que vai interferir no resultado do jogo Muito tempo o América ficou na segunda divisão É realmente time de primeira divisão Ou é time de segunda divisão? É, o América tem uma tradição do campeonato mineiro De ser uma equipe bem formada De ter um patrimônio De estar financeiramente bem Não dever tanto quanto os outros clubes Mas infelizmente não tem conseguido manter Suas principais estrelas no plantel E na verdade chegou a hora do América O América tem feito um bom trabalho Tem mudado a diretoria São novos diretores Esse conselho gestor tem mostrado um trabalho muito bacana Então acredito que o América está no rumo certo Precisamos de mudar algumas peças para a Série A Mas esse campeonato mineiro realmente é nosso Desculpa, Atlético Tá certo Nós estamos batendo papo com o americano Carlos Alberto Campos Falcão E também com o torcedor do Atlético Ilson Maravelin Nós vamos para o intervalo comercial Daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com eles Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti